A partir de hoje, a unidade de atendimento integrado em Caratinga passa a atender os serviços relacionados aos centros de formação de condutores e a habilitação da região que antes eram prestados na sede da Delegacia Regional de Polícia Civil. A UAI vai absorver outros 29 serviços do DETRAN. O delegado regional Ivan Salles gravou um vídeo. A população que antes procurava a Delegacia Regional para atendimentos do serviço de habilitação passarão agora a procurar, mediante agendamento, esses serviços serão prestados pelo UAI e não mais na Delegacia Regional. Embora, assim, grande parte dessa procura da população são serviços que é possível fazer de forma online no site do DETRAN. Mas, independente disso, a Delegacia de Polícia sempre esteve aqui para atender a população e esse atendimento agora passa a ser feito no UAI. Da mesma forma, só estamos mudando o local do atendimento, mas a prestação de serviço, como era feita, continua a mesma. Os servidores do UAI ficaram fazendo treinamento aqui na Delegacia durante três semanas. Então, eles já estão aptos a prestar o atendimento à população.